Ah, eu acabei de entrar aqui no servidor e eu confesso pra vocês que faz muito tempo que eu não jogo com grupo, né? Geralmente eu tava jogando sozinho, então deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Nesse meio tempo que eu só dormi e eu entrei de longe do servidor, vamos ver o que que mudou. Ah, o Matt fez uma plantaçãozinha, uma roda da água e surgiram mais casinhas aqui na vila. Poxa, o que é isso? O que é isso? Mano, é um cara segurando o skate... Quê? Tinha um menino com skate! O cara tava segurando o skate e ele foi embora! Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Pandora. Deixa eu pegar aqui uns vidrinhos, que no último episódio a gente terminou a casa aqui, ó, e não fez as janelas, né? Então vamos colocar aqui as janelas bonitinhas. Pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o ritmo que eu quero levar pra essa série. Como muitos de vocês sabem, eu nunca mexi com o mod do Krayt. Eu até tentei me aventurar em algumas farms e tudo mais, que foi o máximo que eu fiz. E olha só, temos aqui uma roda da água... Pera aí, isso aqui não é do mod do Krayt? Ah, que legal, o Matt tá usando aqui a força da água pra triturar uma semente e fazer um potinho de água de coco. Que negócio que é isso aqui, velho? Deixa eu perguntar pra ele. Oba, ô, Matt! Olá! Mano, onde que entra pela sua casa aqui, velho? Que toda hora eu me confundo em tudo. É que não é bem uma casa, né? É um pedaço de bloco. Mas seja bem-vindo, tem uma escadaria aqui, ó. Mano, eu achei que a escadaria era dentro da casa, mas pra você subir pro segundo andar, você tem que ir pro lado de fora? Ah, sabe como é, Daletinho? Eu achei ela por aí pronta e eu só aceitei, né? Mas no futuro eu derrubo isso aí e faço um negócio decente. Como é que você precisa? Ah, essa aqui é uma casa pronta. Exatamente, aquelas que vêm em cápsula, né? Então, mano, eu tava dando uma olhada ali, você fez uma roda da água e umas plantações, que bagulho estranho que é isso aqui, mente. Então, basicamente pra explicar isso daqui, eu tenho que chamar meu cachorro. Meu Deus! É um lobo, eu posso montar nele e tudo mais. Caraca, o tamanho do lobo, véi! É, só que tem um problema, esse lobo aqui é meio enjoado, só come arroz e osso feito de arroz. Ah, é uma plantação de arroz ali? Sim. Ah, então você fez tudo isso aí por causa do cachorrinho? Exatamente, aí essa roda da água basicamente processa o arroz pra eu poder cozinhar. Pô, véi, pior que eu não falar o seu, eu também queria muito arrozinho com sushi agora, hein, véi. Ai, mas eu acho que aí tem que ser outro arroz, esse aqui é arroz de cachorro. Mas então é isso, mente, ó, tô morando aqui, minha casinha acabei de terminar ela, qualquer coisa, tamo junto, viu? E, bom, pessoal, como eu quero começar a mexer com o crate, inclusive, eu fiquei responsável pra mexer com as máquinas, né, ser um maquinista. Eu não tô nem falando de máquina, galera, de farm nem nada. Eu quero fazer uma estação de trem que dá a volta por todo esse vale, mano. E vou falar pra vocês, galera, a gente arrumou um lugarzinho bonito aqui, hein, o trem dando a volta em tudo. Ah, mano, eu tô muito ansioso, cara. Gente, se pegar bastante like, eu vou tentar postar vídeo todos os dias dessa série. E eu quero começar aqui, ó, fazendo uma churrasqueira. Vou colocar aqui uma fogueira, colocar cerca aqui, cerca aqui, fardo de couro. E olha só, galera, basicamente temos aqui uma churrasqueirinha elétrica, véi. Sério, véi, eu roubei isso aqui, tá ligado? Não fiz nada. Eu roubei e eu achei muito bonitinha essa decoração, então eu vou deixar aqui, ó. Pessoal vim assar uma carne. Ah, eu queria fazer uma backpack pra mim, mas vai usar pele de coelho, mano. Eu não tenho pele de coelho, não. E já que eu vou ficar responsável por mexer com a maior parte dos mods do crate, galera, eu descobri que existe uma construção abandonada naquela região. Na verdade, é uma estação de trem abandonada e a gente pode ir lá pegar alguns blocos. Mano, inclusive, véi, depois eu vou ver se eu consigo encontrar a savana, dá pra gente pegar e domar esses elefantes. Ah, não, mano, os bichos barulhentos, véi, não quer não. Caraca, que negócio doido, véi, olha só. Achei aqui a Stonehenge. Encontrei aqui uma vila e eu acho que ela não foi explorada. Deixa eu ver aqui se tem alimentos. Ah, boa, ela não foi explorada, mano. Olha só, tá cheio de trigo. É, eu só não sei aonde que tá essa construção abandonada. Eu tinha visto por aqui. Ah, é aqui. Achei. Achei, pessoal. Olha que doido isso aqui, mano. Tem vários blocos do crate. A gente pode já começar bem nesse modpack. E, na verdade, esse bagulho realmente tá abandonado, véi. Olha o tanto de recursos que tem aqui do mod, véi. E o mais louco é que tem um trem tombado aqui, ó. Ele caiu dos trilhos. É, tô vendo que já vai dar um baita de um trabalho remover esse trem todo aqui e pegar todas as peças pra gente começar com o mod do crate. Ó, tem uns sacos aqui, tem uns baús também. Olha que da hora, véi. Tá cheio de pecinha. Esse saco aqui, se eu coloco o item nele, eu consigo pegar ele? Uh, olha só. Temos aqui uma mochilinha. Mano, que isso, véi. Tô me sentindo aquelas pessoas que tombam caminhão. Aí vem a vizinhança roubar, tá ligado? Tá dentro. Olha, isso aqui tá abandonado. Eu não sou ladrão, não, véi. Isso aqui já tá muito tempo largado. Eu ia ajudar o caminhoneiro se tivesse tombado aqui. É, galera, aqui não tem muito o que fazer. Vou tentar pegar aqui as melhores peças pra gente começar a mexer com essas máquinas ali no centro da cidade. Aí, galera, olha só. Rapelei tudo que tinha de bom aqui nessa lataria de trem, véi. Tem muito mais coisas pra pegar aqui ainda, galera, mas tava dando uma olhada até que são fáceis de fazer. Inclusive, eu consegui ter uma maletinha aqui do Kwaiti, olha só. Dá pra gente guardar algumas ferramentas. E olha o tanto de saco de item, véi. Olha isso aqui. É muita coisa. Cara, eu tô vendo aqui, mano, eu tô pesado. Olha isso aqui. Overcrunchberry 3. Nossa, tô mó pesadão, véi. Eu acho que eu vou dormir primeiro antes de voltar pra casa. Nossa, olha a lerdeza. Peraí, eu não consigo pular bloco. Ah, não. Eu não consigo pular os blocos, véi. Se bem que aqui não precisa, olha só. Tem até uns slabzinhos, mano. Olha que da hora. Aí, galera, consegui trazer finalmente todos esses sacos aqui, ó, de bugiganga, né? Temos bastante coisa. Eu acho que vai ser muito bom pra gente começar no mod do Kwaiti. Mas eu não consigo guardar todos esses itens dentro desse baú. Será que a gente tem aqui um armazenamento de itens? Refined storage. Ih, não tem o refined. Bom, mas temos aqui o simple storage. Esse mod aqui é bem simples de fazer. É, pra mim poder fazer esse modzinho aqui de baú, eu vou precisar de quartzo. E eu preciso ir pro Nether. Então vamos pegar um pouco de obsidian e já vamos fazer um portalzinho. Provavelmente eu acho que eu vou ser uma das primeiras pessoas a ir pro Nether aqui no modpack. Hum, olha só o que temos aqui, véi. É um minériozinho de quartzo. Será que eu consegui encontrar quartzo no próprio mundo? Eu não preciso ir pro Nether? Uou, mano, aparentemente alguém passou por aqui, véi. Porque olha só, tá cheio de obsidian. Opa, alguém tava arrancando obsidian aqui, hein? Essa caverna tá bem debaixo da minha casa e o pessoal já tá indo pro Nether, pelo jeito. Achei que ia ser a primeira pessoa. Aí, consegui aqui 10 obsidian, já dá pra gente ir pro Nether. E nem que eu peça explorar aqui, não, galera. Pelo jeito já tá tudo explorado essa região aqui debaixo da nossa casa. Eita, eu vou sair de fininho, mano, antes que o Arden spawna. Vou montar o portado do Nether aqui debaixo da minha casa, porque eu quero fazer um calabouço. Pra gente poder mexer com algumas coisas aqui também. Caraca, nascemos dentro de uma caverna, véi. Eu não sei se eu quero explorar o Nether agora, véi. Eu só queria pegar mesmo os quartzo, pra gente poder fazer a nossa pancadinha de trabalho, né, véi. Nosso PCzinho, organizar nossos itens. Meu Deus! Tem um morcegão aqui, véi. Que que é isso? Que desgraça é essa, véi? Mano, vamos só pegar o quartzo aqui, véi. Vambora. Tá, esse bicho aqui, galera, ele não consegue pular. Será que eu consigo bater nele? Fazer uma trapzinha aqui, talvez? Nossa senhora. Vem aqui, bichão. Cadê? Ele voa! Meu Deus, vamos embora pra casa. Ai, tá lindo! Aí, pessoal, terminei de fazer aqui o sistema. Deixa eu colocar mais baú. Agora eu tenho que pegar aqui esse cabinho. Mano, olha a situação do meu inventário, véi. Deus me livre. E tá lá, temos aqui um sistema simples de armazenamento. Perfeito. Agora eu posso jogar todos os meus itens aqui. Eu acho que eu também posso jogar aqui os itens da sacola. Vamos pegar tudo aqui. Bom, galera, é o seguinte. Eu quero fazer aqui um tanque de guerra. Na verdade, vai ser o nosso transporte aqui da série. E nele, eu vou usar muitos blocos de ferro. Olha só, três blocos de ferro aqui, mais dois blocos de ferro. Então eu tô colocando aqui, ó, todos os meus ferros passar. E eu também vou usar aqui bastante barra de cobre. E eu acho que eu tenho bastante cobre aqui, não tenho? Aqui, ó, tenho bastante, véi. Tem até esses blocos aqui também. Enquanto meus ferros vassando, eu roubei uma porta diferente lá do trem, véi. Deixa eu colocá-la aqui, ó. Olha que bonitinha. Ah, que da hora. Olha como que ela abre. Nossa, eu vou gastar todos os meus ferros pra fazer um tanque de guerra, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu literalmente gastei todos os meus ferros. Eu preciso fazer uma farm de ferro. Mas eu acho que aqui nesse modpack não tem query, não tem como a gente poder fazer os minérios. Talvez o único jeito da gente conseguir minérios aqui fácil é fazendo uma escavadeira do crate. Mas olha só, galera. Terminei aqui de fazer o nosso tanque de guerra. Eu vou colocar ele aqui fora. Porém, eu preciso também de um pouco de carvão. Calma lá. Eu preciso de carvão em água, né? Porque esse tanque, ele é movido a vapor. Vou colocar ele aqui no plano só pra gente dar uma olhada nele. Olha só. Pou! Olha que bonitinho. É um tanquinho de guerra mesmo, véi. Que isso? O zumbi morreu e virou um esqueleto, véi. Caraca, que loucura. Esse aqui de guerra aqui, pessoal, ele também tem aqui um pequeno inventário. Mas ele não é ideal pra fazer explorações. Tem outro tipo de caos aqui que tem um inventário muito grande. Então isso é bom pra gente poder fazer explorações. Mas olha só, entrando aqui no inventário dele, eu consigo colocar munições. Então serve como realmente um tanque de guerra. Eu vou colocar água aqui e carvão e ele já vai funcionar. Porque ele é movido a vapor. Olha que bonitinho, gente. Nossa, ele sai quebrando tudo, né, véi? Olha. Mano, eu tô quebrando tudo os matos, véi. Oba! Meu Deus, mente! Do nada! Um delete no tanque de guerra. Quase que eu mato seu cachorro, véi. Não, não. Mata não, ele não morre. Quer dizer, eu acho que ele não morre. Eu atropelei ele sem querer, véi. Eu quebrei umas placas também aqui, ó. Rapaz, você tá amassando tudo. Você tá quebrando minha grama aí, ó. Tá doido. Delete, você quebrou. Você quebrou a estátua do que o Phantom me deu. Meu Deus! Tá doido. E agora? Ah, tá tudo bem. Era legal, mas eu acho que eu arrumo outra. Cuidado que esse tanque de guerra, o negócio tá destruindo tudo. Mano, o bagulho quebrou... Como é que você arrumou esse troço? O bagulho quebrou mesmo. Acabei de fazer, véi. Entra aí dentro pra você ver. Vamos lá. É muito doido. Cuidado, véi. Você mata no cachorro aí, véi. Nossa, é verdade. E aí, gostou do meu tanquinho? Eu prefiro o meu cachorro. Quebra menos as coisas, mas é muito bonito. Não, mas isso aqui, ó. Isso aqui é bom pra gente poder fazer aqui uma matança de grama. Olha só. Cortar a grama aqui do jardim. Um cortador de grama 2 mil aí. Deixa eu ver um negócio aqui, mente. Vem cá. Não, 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 não. Fica parado aí, mente. Não, não, não. Vai matar, vai matar. Tirou bastante dano? Ah, mais ou menos. Meio coração, cada encostado. Cachorro dando mortal, olha. É bem legal. Ó, mente, vou dar um rolê aí, viu? Falou. Boa sorte, tomara que o Apu não quebrar se quebrar a grama dele aí, ó. Olha, eu tô com medo de cair na água, véi. Se cair na água, eu não sei como que pega esse tanque de volta. Eu acho que o Apu tá FK, por isso que ele não tá me respondendo. Bom, vamos pegar o tanque, vambora, galera. Eu tenho que tomar cuidado porque ele quebra todas as gramas e ele também quebrou ali o bagulho do mente, véi. Mano, muito top esse tanque de guerra. O mais legal, galera, é que eu consigo fazer munições pra ele. Deixa eu dar uma olhada pra ver como que faz a munição, se é muito caro. É, você vê que acabou tudo meus ferros, né, véi? Cara, pior que a munição não é tão cara, mas eu preciso de pólvora e eu também não tenho pólvora. Ó, a gente até consegue fazer aqui, mais ou menos. Vou perguntar pro mente se ele tem pólvora. Ô, galera, vocês têm pólvora? Pólvora? Quando você precisa? Ah, umas três, umas cinco. Ah, tem esse pouquinho aí, serve? Ô, louco, mente, valeu, véi. Serve sim. Obrigado. Boa sorte. Ah, mano, que da hora de jogar em servidor, cara. Não precisa ficar entrando em criativo, véi. Nossa, muito bom. É, isso não significa que se eu estivesse sozinho, eu estaria no... Vamos fazer aqui a nossa muniçãozinha. Eu não sei se é essa. Deixa eu dar uma entrada aqui, ó, na interface do tanque. Ó, é a grandona, mano. É essa aqui, ó. Quase que eu faço errada já, véi. Oito balas. Vamos colocar aqui, ó. O quê? Eu não consigo colocar a munição? Mano, isso aqui, na verdade, é um míssel. Eu fiz a munição errada, véi. Eu descobri qual que é a munição, velho. O bagulho, ó. A caixa de TNT. Preciso testar. Ah, não tem areia. Bom, pessoal, eu tô aqui no dia seguinte e eu fiz aqui as munições explosivas. E eu tô ligado que nesse lugarzinho aqui, nasce um Spillard safado. Então deixa eu estar aqui no inventário. Olha só, fiz aqui seis munições. Vamos colocar aqui. Vamos... Pera aí, deixa eu fazer aqui, ó. Nascer o Spillard. Olha lá. Nossa, nasceu do meu lado, véi. Calma, calma. Mira, mira. Como que atira? Como que atira? Meu Deus. Eu vou atropelar. Vou atropelar. Matei. Matei atropelado. Eu também tinha atropelado, mas eu não mato com explosivo, véi. Eu preciso saber como que faz pra atirar. Será que é alguma tecla especial? Ó, pior que aqui fala que ele tá com seis de munição. Ah, eu entendi. Eu entendi, pessoal. Olha só. Inclusive, eu tenho que ser rápido, porque tá acabando aqui a gasolina. Quer dizer, a água, né? Porque esse tanque aqui é um tanque movido a vapor. Quando eu tô andando... Tá vendo aqui embaixo que ele tá no modo de setinha? Quer dizer que eu tô indo pra frente. Gente, se eu apertar aqui R, que por algum motivo ele recarrega também aqui meus shaders, ele agora tá no modo de disparo. Inclusive, eu já nem consigo andar mais, ó. Eu tô preso. Eu não ando mais. Então deixa eu dar uma olhada, ó. Vou tentar acertar mais ou menos ali, ó. Pior que eu não tenho visão, véi. Olha! Caraca, velho. Eu tô desfavando tudo. Eu não tô nem vendo. Mirar um pouco mais pra cima. Nossa! Olha que da hora, véi. Olha o buracão que eu fiz. Pena que eu não consigo ver. Ih, acabou a munição, véi. Bom, galera, agora sim a gente pode usar esse tanque pra fazer um monte de coisa. Inclusive, explorar o mundo, cara. Olha que bonitinho. E o legal é que ele só usa água, tá ligado? Água e carvão, então ele é bem baratinho. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Amanhã vai ter mais. E eu te vejo lá. Ih, acabou a gasolina.